Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla, inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla. Primeiramente, pedi desculpa que tinha uma live minha programada aí para as 17 horas, mas deu problema aqui no computador, né? Eu estou gravando esse vídeo para falar sobre a escalação do Flamengo, Flamengo com meio campo forte, Vidal, Thiago Maia e Gerson. Eu acho que o Vitor Pereira já tinha que ter feito isso desde o jogo da Supercopa, com meio campo consistente. E o Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol fazendo aí a linha de frente. Naturalmente que o Arrascaeta deve fazer ali o falso 9, né? E o Gabigol e o Everton Ribeiro jogando mais movimentado, enfim. Mas acredito eu que com esse meio campo consistente, com Arrascaeta e Everton Ribeiro, deve estar também revezando ali na armação do time. O time do Flamengo fica mais forte, tem um sistema defensivo um pouco mais compacto do que vinha tendo, né? Com esses três homens aí do setor, já que o Vidal é um jogador que sabe marcar, né? Thiago Maia também sabe marcar. Não temos aí um primeiro volante de ofício que está fazendo muita falta para o Flamengo, mas nós temos esses três jogadores de força no meio campo, que além, Vidal e Gerson, além de marcar, eles também participam da criação, junto com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Sendo assim, eu acho que o time do Flamengo tem que manter uma marcação bem forte, né? Povoar o meio de campo aí, porque o time do Vasco está mordido. Afinal de contas, nos últimos 16 jogos, o Flamengo teve apenas uma derrota. E espero que hoje esse tabu se mantenha com mais uma vitória do Flamengo aí em cima do Vasco da Gama, que é um freguenzinho nosso, né? Diga-se de passagem. Pedro aí todo mundo sabe que está ausente, né? Não está nem no banco. E a molecada tendo oportunidade aí no segundo tempo para estar mostrando aí o seu bom futebol, para manterem o ritmo de jogo, para poder nos ajudar nessa temporada. Eu acho que, nesse atual momento, o melhor meio campo que o Flamengo, que o Vitor Pereira pôde escalar é esse. Thiago Maia, Vidal e Gerson, tá? Espero que o Gerson esteja melhor, né? Numa melhor forma. Gerson, que não vem bem. Eu espero que ele consiga desenvolver o seu bom futebol novamente aqui no Flamengo. E que o jogo de hoje, de fato, seja um divisor de águas para que o Flamengo deslanche aí na temporada e que o Vitor Pereira possa ter paz e apoio do elenco, principalmente. Apoio do elenco, né? Lembrando, vocês recebem muito bem, vocês ganham muito bem. Então, entre em campo com o raço. O que a nação rubro-negra quer ver é raça, é vontade. Nós já tivemos times medíocres, onde tinha jogadores raçudos e o torcedor batia a palma. Hoje nós temos um time estrelado, que muitas das vezes não mostram vontade em campo. E a nação rubro-negra não gosta disso. Então, mostre raça, mostre a vontade, que vocês vão sair aplaudidos de campo, se Deus quiser, com uma vitória hoje. Saudações, rubro-negra. Senta o dedo nesse like. Valeu, nação! Inscreva-se no canal e ative as notificações.